Olá, meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, aqui na casa da Nelly, juntamente com a tia Miriam. A gente tinha publicado um outro vídeo que a tia Miriam se prontificou de fazer, da gente gravar esse vídeo que a senhora fazia no forno. No forno do fogão. No forno do fogão, que muitas pessoas pediram como é que é, porque em vez de jogar no lixo, pega esse fogão, aquele fogão que não tem mais jeito, e transforma ele num forno de assar bolo, e assar carne, assar tudo o que você pode imaginar, de uma forma simples e prática e econômica. Eu aprendi, um dia eu cheguei na casa da Xixica, lá no Caralbao, ela estava assando um pedaço de carne dentro daquele forno. Aí eu pedi assim, dona Xixica, como é que a gente faz esse forno? Aí ela foi me ensinar, e quando eu cheguei em casa, eu fui em D1 e deu cesta. Aí como eu criei outro maior, eu gostei, tirei a banda e fiz outro maior, né? Sim, a senhora é cheia de forno agora. Aí lá caiu de irmãos, tudo de intermino, só está o mesmo meio de barco que nós fizemos naquele tempo. Aí como ela tinha, fazia dia que ela tinha dito que era para mim fazer, né, tinha o forno aí, era para mim fazer. Aí hoje eu endeiei de ir fazer, e vamos pegar os adobos, que a gente faz o pilazinho para botar ele em cima. Vamos pegar os adobos ali, e começar a fazer aqui nossa obra, para nós lançar a bola ainda nele. Ainda hoje? Ainda hoje. Tia Miriam, mas tudo bem? Tá bem, graças a Deus. Tudo bem, Nelly? Bom dia, como é que vai? Todo mundo está feliz por aqui. Estamos dando graças a Deus, né, porque todo mundo está com saúde em pé, né? Dizem que felicidade se encontra em momentos de descuido. Não descuido de nada, a gente está feliz, entendeu? É, pior que é. E aí os adobos aqui atrás? É, lá para trás. Pois vamos ver lá, como é que foi lá o feitio dos adobos, que foi feito pelo Nico. Eu vou levar logo o carrinho. O carrinho que é para me trazer o barco. Não, vocês vão de carro, muito bem. Vamos de carro. Aqui é o peito de corante dela. Corante vermelho. Aí no outro vídeo eu mostrei aqui as tangerinas. Será que a gente acha alguma madura? Aí como o galho quebrou, tem um monte aqui estragando no chão. Olha só. O galho ficou fraco e não conseguiu segurar. E ali aquele outro bem, se não for errado, ele vai quebrar também. É impressionante assim mal, viu? Fica amarelando. Mas é muito a laranja impressionante. E aqui é o fundo do seu cercado. É. Vamos passar aqui no chiqueiro. Estão engordando aqui um guaxininho, é um pouco? É um pouco. Estou brincando. Estão engordando aqui um porco. Está proibido para a rede comer, mas eu não vou deixar ele comer, não. É o seguinte, aqui é uma tradição de engordar os porcos nos chiqueiros. Bem interessante. Chegando aqui no buraco. Quando tira o barro. Não tem ideia de arribar não, né? Ah, está muito... Ih, está... Como é que chama? Ele vem muito debaixo desse pé de pau. Está seco, não. Vai ser o jeito seco como uma pedra mesmo. É. Isso aqui não dá... Está muito mole, mole, mole. Agora tu pega o barro dos adobos e bota ali dentro de moça. Não, deixa eu rir aqui. Não, mas é só cavar mais aqui. Era para ele ter botado... É ruim de fazer adobo. Era para ter botado ele lá naquela pistada lá que já estava seco. Eu não estava me lembrando antes assim. Não tinha botado ali, tinha secado. Não, não era com certeza. Aqui de barro desse pé de pau nunca. Você acha que a pedreira aqui está muito exigente? Não, dá para a gente encontrar aí. Pois é, você acha que a pedreira, ela está exigente? Está exigindo muita coisa? Ora, mas é de quando a gente vai fazer um serrinho sem ter de dizer o que é que quer. Que é a cuiaque, que é a pá, que é a força, que é o machado. Quer tudo. Quer tudo, né? Quer tudo, né? É. E a Saru está ouvindo bem ou mais ou menos? Hoje eu estou mais melhor. Está ouvindo bem, né? Quer dizer, está melhor. É, por dia. Por dia. É, tem dia que eu escuto bem. Passe um dia aí com pouca gente de novo, do mesmo jeito. Pois é, eu disse no vídeo que a gente tem que levar a Saru para fazer o exame, porque cada vez se agrava e tem que descobrir o que é para fazer um tratamento ou quem sabe até usar um aparelhinho, porque é ruim demais você não poder escutar. É ruim. O marido dizendo, amor, te amo e a Saru, vai! Não entendeu o que disse, né? Brincadeira. Não, tia Mireia, não dá certo não. Está molengo, molengo aí. Você quer fazer o quê? Eu vou botar para serra para casa. Vai, levar. Podia mostrar para botar na pedra. Nós vamos fazer na pedra. Ah, sim. Aí usa o barro já. É rapidão. Não, mas fazer ela cavar mais, porque já está feito aqui. Deixa aí. Deixa ela secar aqui. Para ramingar. Porque aí serve para outra coisa depois. Né, dona Nelly? É. Interessa, tia Miriam, porque aqui é um morro cheio de pedra e de repente tem essa parte aqui que tem barro. É, mas é só cheio de lugarzinho aqui. Ah, sim. Para entrar dentro tudo é pedra. Agora, agora é carvão. Não é necessário de descer o carro é para ir, não é não? É. É ali, ó. Exatamente. Deixa eu descer o carro. Eu sou motorista, olha. Eu não posso pegar muito barro não, porque eu sou motorista. É, tia Miriam não pode pegar muito em barro. Só... Cuidado nessa marcha ré aí, não sai cá lá embaixo. Ah, meu Deus do céu. Dona Nelly, você leva a gente para cavar buraco, viu? Uhum. Costumado cavar buraco de cerca mesmo. É, aquilo que eu faço nos vídeos... É pouco, mas eu sei. Todas as pessoas fazem alguma coisa. Nós aprendemos desde cedo a fazer tudo. Tudo, 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 tudo. Para encarar a vida, temos que aprender de tudo. Onde as oportunidades financeiras é meio difícil por aqui. Pega a corra e apaga aqui. Deixa eu ir botando um barro aqui logo. Eu quero reparar se eu dou uma de motorista. Esse bicho morro. Pronto, o barro está cavado. Tira o barro do meio. O barro está cavado. Deixa eu botar o... Deixa eu virar o giro do motor. Oh, do carro. Tia Miriam está demais com esse carro. Lembrando que ela tinha virado como pedreira. Está fazendo pouca coisa. É que tem que ter o sergente, né? Sergente, né? Pois é, por isso mesmo que o senhor reclamar é que o sergente é quem faz mais e ganha menos, né? Na diária do pedreiro, conservante. Uhum. Pode com mais? Depende o morro, é para ser o sul. O pedreiro daqui na região, a diária é mais ou menos 80, 90, 100 reais. E o sergente, como disse a tia Miriam, ganha só a metade. É, se for 80, o sergente só ganha 40. Exatamente. Espera aí. Aí tem uma discussão, porque o sergente é quem faz mais o serviço. É. Bom, mas lembrando que o pedreiro é a responsabilidade da construção. Mas rapaz, mas eu subi ligeiro. O pedreiro tem a responsabilidade do levantamento da obra. Não pode dar errado. Não está bom não, né? Líde Barro? Não. Está aqui mais um pouco. Mais meio dia aqui, o sol é quente. Ah, entendi. Não, mas está bom. Então, deixei que a gente cava aí. Acho que está bom já. Tchau. 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 Eu vi muita piaba agora no engano com ele. Eles pescam ali abaixo? Um dia eu deixei uma rela para nós ir pescar ali nas corras. Nós lemos ele, aí nós dividimos o... O engancho. O coisa, o buraco assim para nós dividir, que estava muito largo. Aí nós pegávamos e botávamos ele aqui e pescávamos lá. E quando eu vim e pescávamos aqui, os peixes correram e se enganchávamos aqui neste engancho de nós. Ah, neste pequeno engancho aqui? É, neste engancho aqui que o Nicole fez para mim dele pescar. Ah, porque é um engancho próprio riacho mesmo. Aí eu te espero que eu quero que ele faça um maiorzinho, coisinha pouca para mim, para pescar em riacho. Sei. Quer dizer que deu o mínimo, deu o bom. Só que eu quero que uma maia mais miúdinha, que é para pegar piada. Meu Deus, então não vai passar nada aí. Não vai passar para passar nada mesmo. Depois vamos aqui pegar o fogão. Bate. Bate para ele enxucar, segura aí. Tem nada aí, não? Vamos lá. Rato. Rato? Tem rato? É. Vai ser um rato assado daqui a pouco. Ai, não saiu, Mari. Eu jogo fogão sem as suas pés. Sai. Sai rato. Eu jogo fogão sem as suas pés. Ah, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Esse negócio aqui tem de tirar... Os pés. Uhum. Isso aqui? É para botar só essa parte aqui. Sim. E agora, meu. E agora que dá agora roucas muito tão fácil. Ah, o raquinha aqui já está arrancado. Só tem de tirar os pés para poder assentar melhor em cima do que o jogo. Me dá um tempo. Bora, bora, bora. Parece que saiu um rato aqui de baixo. O que foi, Dani? O que foi? Eu fui os meus pés. Ah, uma barata. Parece que foi uma barata. Ai, meu Deus. Eu vi um rato subir passando. Adelia, não viu? Adelia. É só uma barata, Adelia. É só uma barata, Adelia. Eu tenho medo. Vem, cadê? Correu pra onde? Tá pra dentro de novo. Tá pra dentro. O meu só foi assim. Não pode correr. Nossa, eu achei engraçado que eu roguei um rato nas pernas da Nelly. Olha, o rato aí, assim, eu vi assim. Não é rio, não. Não é rio, não. A Nelly pulou, pulou e saiu desse tipo de rato. Ele entrou pra dentro de novo. Eu acho que foi uma barata. Foi um rato. Esse Nelly aqui tá cheio de rato. Dentro de compaixoneiro aqui. Ele tá dentro aqui desse negócio do forro. É, do forro. Deixa aí. Na hora que batar fogo, ele corre. Nossa, eu achei esse rato que o rato saiu da Nelly. Não, eu roguei a Nelly e não saiu de cima do rato. Eu acho que o rato saiu todo. O rato pisou em cima do rato. Essa aí tá falando de todo mundo que tava na frente. O rato ficou destonteado. Na verdade é o seguinte. Ela ficou com medo do rato e o rato ficou com medo dela. O rato ficou com medo dela porque ela pisou todo. Ela deu 150 pulos no mesmo lugar. Eita, agora eu achei fantástico. Mostra o rato rir aqui com uma ligeireza. Eu tô longe de agora. Vou rodar aqui pra casa. Vai até direto aqui. Olha aqui a paixinha de barra aí. E esse rato tá onde, minha gente? Porque ela desmontou o fogão todo dia. Ele correu pra ali. Ah, sim. Ele correu não, menino. Ele fez assim, ó. Vira a rota assim. Eu sei. Ele tá aí dentro. Não sei onde é que ele tá. Mas ele tá. Tem que comer ele entrar pra cá, pra dentro. Porque tem um ninhozinho dele bem ali, olha. Baixa. Não vai arrancar os pés não. Vamos arrancar os pés. Vamos arrancar os pés. Vamos arrancar de novo. Quer pra poder arrancar os pés? Ai, meu Deus do céu. Ai, quer dar. Essa carreira é minha, ó. Olha, esse é um ninhozinho dele bem assim, olha. Vai pra cá, ó. É, é. Meu papai, eu achei que essa coisa... Eu pensei que não ia chagrar dentro. E agora eu sei que lá. Fia assim, ó. Ô, mãe! Ô, meu pai do céu. É com facão mesmo daqui. É. Você achou não, facão não? Sim. Quando eu joguei assim, ele pisou, pisou, ele ficou tão doido que ele voltou pro mesmo lugar de novo. É só no ribite. O ribite é de alumínio? Eu acho que o rato já tá com a cor de cabeça aí dentro. Ele sabe que nesse compaixo de alumínio, ó. O que é que ele entrou aqui de novo na casa dele aí, ó, gente. O negócio vai sair com um fogo. Agora ele 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 vai sair com um fogo. E aí, ó. Porque se deixar dentro de rede aqui, a fumaça sobe toda dentro pro bolo. Você tem que tampar por dentro. É. É. Repara se eu consigo. Tira ele. Se ele não tirar ele, vai ser... Ah! Ah! Acredito. Lá vai ele. Lá vai ele, ó. Vai lá, pega o meu tamarim para fazer. Ai, não vou fazer. Ai, não sou� – Quando eu fui fazer Do meu lá em casa Eu arranquei esse negócio aqui Que aqui é onde sai o forno Do fogão mesmo Aí eu peguei e tirei ele aqui Eu tirei ele Acabou eu pego um pedaço de zinco E boto aqui Que é para poder esse negócio aqui Entende? Esse buraco aqui Aqui com tudo que a gente bota o fogo aqui A fumaça sobe aqui Aí para não passar Para não pegar no bolo Aí você vai com zinco em cima dessa chapa aí É, é Aí ó Entendi Pronto, aqui está todo no ponto Aqui agora eu preciso botar um pedacinho de cor aqui Que é para poder Enquanto eu meter o bolo aqui Não entendi Aí o fogão vai ficar de cabeça para baixo? Não O fogão nós vamos virar ele assim Vamos levar ele para lá Olha o rato Ele vai ficar? Dá certo aí Eu acho que ele de quino é melhor, né? O tijolo de quino? Quer dizer que a partir de agora vai fazer as paredinhas aqui É, a partir de agora eu vou começar a fazer as paredinhas, né? Para a gente poder botar Aí quando eu terminar de fazer as paredes Aí é o tempo que eu vou preencher ele por dentro Certo, aí chegou aqui uma visita Ele ali Bom dia Então aí Bom dia Oi, tudo bem? Tudo bem, como é que vai? É ótimo E você, tudo bem? Eu estou com o meu irmão melado de rato Você? Tá rato? Ó o tio no corredor Eu sei onde eu sou Eu, eu O Francisco está cansado e lá está rato Eu estou dizendo que o Francisco não me apareceu mais Cadê ele? Ele está cansado Você vê se eu Hoje a mãe estava lá na casa dele Onde terminou de rarar todinha Eu não falei? É rarou todinha já? Já rarou todinha E hoje o menino foi dizer que as paredes estão prontas Já E aí se der tempo Se ele desenfadou daqui para a medida Ele disse que quer ir buscar uma caminhada hoje ainda Na carroça Na carroça Porque vocês têm a carroça, né? Nós temos a burra e a carroça da Da O Almirinha está lá em casa Ah, sim, lá do seu sogro, né? Do final do Antônio Ah, sim Bom, aí nessa parceria toda Depois vamos aqui o fogão Quer dizer, vamos aqui o forno do fogão Não, pode Nosso pedrinho Está mandando Deixar parcelado um pouco Porque tem pouco tijolo Aí aqui nós botamos as pedras Tu está entendendo o que eu estou lhe dizendo? E esse zinco aqui embaixo é para quê mesmo? Esse zinco aqui é para poder botar o fogo Aí a brasa fica aqui Ah, sim Porque daqui quando esquenta o chão Aí fica O chão é molhado Fica frio, né? Aí fica Aí sendo aqui não Aqui já esquenta Já Entendi E agora nós vamos amassar o barro Para nós poder começar a nossa luta As paredinhas Para depois jogar o forno O fogão em cima das paredes É, enrogar para poder Nós vamos fazer bolo ainda O fogão em cima das paredes Ainda hoje Está tão inchado Nossa, tá Então assim Pega bem pouquinho Bem pouquinho Se molhar muito Já era Tem nem nada Pegar uma pizzarrinha dessa É Tá, gente Agora eu vou para você Digo Meu filho não apareceu Mas lá em casa não Ontem não tem tempo E eu esperando ele Um negócio que eu quero com ele Olha só Aqui está o fogão Como a tia Miriam explicou Tem que tirar todas as partes de dentro Que é a porta Normalmente Normalmente De um fogão Aqui vai ser Encaixada Uma chapa De acordo Quando botar o fogo Embaixo Essa fumaça Não passar aqui por dentro Porque se passar por dentro Aí Estraga o bolo Fica um sabor de fumaça E a lenha Vai estar aqui Por baixo Aí está amassando aqui O barro Para a gente mostrar Mais em detalhe Como é que é feito Esse fogão Esse forno Do fogão Lembrando aqui Que a tia Miriam Está aqui Numa exclusividade É uma pedreira Com duas serventes E parece que Não vamos dar conta ainda De barro Que foi a hora Que eu estou aqui esperando Já até ajudou Né tia Miriam Eu ajudei a carregar a barro Dela pular para cá Porque a ideia É a pedreira Não fazer nada É Só o servente Quando chegar Já está tudo No pé da obra Da obra E de marido do céu Mexe barro aqui É liguendo A única diferença A única diferença da pedreira Que os outros usam a colher Ela usou a colher Ah é porque eu não sei Mexer com a colher Nunca aprendi É a tia Miriam Leva a jeito mesmo Para essa pedreira Perceba que ela está De costa Para a obra E é interessante Que esse tipo De aproveitamento De reciclagem É muito usado Aqui na região As pessoas Sempre aproveitando Os fogões Os baldes Geladeira também Para fazer esses fornos Porque é uma forma De economizar Porque não tem condição De comprar um forno Elétrico Ou mesmo E aqui É bom Porque na hora Que a gente quiser Fazer um bolinho Só mesmo Para a gente Mesma Da família É ligeiro Só basta botar O fogo aqui Pega ali Dois tisão Dois pau de lenha É Lembrando Que é todo tempo De corte Ah mas eu fazia Lá em casa De manchar Fazia De manchar E é só Assim Lá em casa Até aprender Até aprender Viu Pois aprenda Quem está assistindo Aqui os vídeos Nesse momento Aprenda Com a tia Miriam Como fazer Como transformar O seu fogão Velho Abandonado Num forno Num verdadeiro Num verdadeiro forno De assar Tudo Tudo Cadão Xixica Nesse dia Que eu aprendi Que eu ri Lá na Cadão Xixica Foi Ela está Rassando cá Aí você vai fechar Aqui Porque o forno Vai ficar por trás É O forno é aqui Aí eu tenho que fechar Todo aqui Entendi Se a Miriam Não precisa de plume Nem de linha Nem de colher E a obra Já está Em andamento E aí Delico Você está gostando Aqui da obra Dá para assinar A carteira dela Como pedreira Sei lá A pedreira Que não tem nem uma colher Nem um plume Nem uma linha Tem que ser com a mão Nele Aí você bota barro em cima Para o fogão cair em cima No caso Não Aqui é porque Dá roupa só Mais uma carreira De tijol De tijol Aí é para grudar Sei Ora 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 Como é que diz a mulher Ora as bolas Como é que é Pega mais barra aí Não é Miriam Quase Quase Não Porque eu vou passar A carreira de Tijolo De tijolo agora Aí na hora de encaixar Aí quando for para encaixar É o dia que dá Me dá outro tijolo aí Porque eu estou de coca Não posso me levantar não Lembrando que a ideia Era fazer Começar as paredinhas Aqui com o adobo Mas aí a Anneli Está com o adobo Só o mingau de mole Não deu tempo de secar Porque no inverno Quer dizer Apesar que passou o inverno Mas aí a terra Estava muito úmida Tinha que pegar Pelo menos Quatro dias de sol quente Para deixar bem seco É E aí ficou debaixo De um pé de De árvore ainda É Aí estamos usando Aqui o tijolo Ainda bem que conseguiu Aqui Pegar um dali Um de cá Outro de lá E deu certo Arranjar os tijolos Será que pega Essa daí Eu quero Agora Faltou Faltou o que Tia Miriam Tijolo Vamos dar um jeito Cacei Porque é bem aqui Na frente A obra faltou Tijolo Vamos lá para avanciar Deixa eu medir Aqui Com as bandinhas Então ainda Dei uma ideia Aqui para a tia Miriam Que tem que usar Aqui uma ripa Para nivelar Mais ou menos Chega lá Chega lá Basta lá Isso Tia Miriam Tia Miriam vai sair daqui Com certificado de pedreira E o restante Com certificado de Como é que é Tia Miriam De Sejente Você quer mais barro Deixa aparecer o tijolo Para botar ali Tia Miriam Está botando aqui Mais um barrinho Ou mais um barrão Quer dizer Se quiser Se quiser Se quiser lhe contratar Para fazer Esses fornos Ai É dinheiro Grosso Eu faço Um tempo Eu fui fazer Um para Bernardino Foi Para Bernardino A chapação legal Ela está usando agora Não sei Nunca mais eu ri Para me procurar Se ela Continua Se ela aprovou Seu fogão Se ela aprovou Eu nunca mais ri Ela Olha o Tia Miriam Se você botava Uma pedrazinha A pedra aqui Não é pobre Faz Eu fiz Para Bernardino Fiz lá em casa Agora porque Minha colher aqui É ótima Eu não sei Isso aí Com a colher De pedreiro Viu Minha colher aqui Eu acho Eu estou tomando Um barrinho Bem que é melhor Não Mas o fogão Assenta direitinho Em cima Olha só Nesse momento O Toninho Vai cortar aqui Um pedaço De zinco De chapa É Que é para ir Dentro do forno Então Tia Miriam Esse zinco aqui Que é fora a parte Do fogão É o segredo Do forno Porque ele não pode ter Nenhum buraco aqui Porque quando o fogo Vem aqui de baixo Não passar pelo bolo É porque agora A gente vai encaixar ele ali Sim Pois encaixa o que É encaixar ele aqui Aqui a gente encaixa ele Aí o fogo vai ficar Aqui de baixo Né Aí se deixar o buraco Aqui a fumaça Sobe e pega No caso você vai vedar Aqui aos redores Com o barro É Aqui quando eu corro Aqui eu vou pegar O barro e botar Bem aqui Bem aqui sim Que é para poder não subir Sabe Vedar e depois fecha E bota ele lá por trás E fogo nele E a partir de agora Você vai botar Agora aqui em cima Agora eu vou botar Ele aqui em cima Já Tá vendo aqui Uma sergente Mais uma É Tem de rir que é Eu sou A pedreira Se bota o barro em cima Não Ele pode encaixar É para ele encaixar É melhor É bota uma camadinha Do jeito que o barro é ligado Tia Miriam Aí é Encaixa Ajuda Ajuda A gente vai aproveitar As coisas Que a gente não pode jogar No mato Aqui é a lembrança Ela diz que aqui É a lembrança Do tempo das energias É? É Por que do tempo das energias? Porque deram Porque deram Aí eu usei Usei Aí ele não prestou Eu joguei ali Aí disse Miriam Vamos fazer Um forno Desse fogão Aqui agora Exatamente Tudo tem um dia E hoje é o dia De fogão E de bolo De fogão não De forno Forno e fogão É daqui a pouco Reboca Não é tia Miriam É Eu vou rebocar Para ficar bonitinha Tia Miriam Tia Miriam Está com a diária garantida A diária de pedreira É 90 reais Agora eu estou achando Que é tanto certo A gente está repartindo Aí dá 10 reais Para cada um Cadê? Um pôno Minha irmã Bora Olha só E agora encaixando Aqui em cima das paredes Deu certo? Eu acho mais um pouco Para cá Ou um pouco para frente No entanto Que fique bem centralizado É, está ótimo aí Está bom? Está ótimo Olha só O fogão está sobre Aqui as paredes Feita pela tia Miriam E a Donha E a Dona Nelly Aí eu vou mostrar Aqui atrás Olha só o segredo Aqui que vai a lenha É Que vai aquecer o forno E assim assar Aquela galinha caipira E o forno Porque é o fogão Pode botar dentro de casa Se a pessoa quiser Dentro de casa E botar a parede Pode deixar o buraco Na parede Para poder meter A lenha Pode estar lá na cozinha Perto da Perto do pilazinho Entendi Porque sempre eu dizia Que lá em casa Quando eu fosse corrar Se eu tivesse um Eu ia botar lá Eu até falei para o João Para o menino Que estava sendo pedreira Que ia botar Para ele deixar o buraquinho Para poder botar um Que enquanto eu quisesse fazer Aqui desde casa mesmo Eu só fazia Botar o fogo lá E fazia meu bolinho aqui Bem rapidão Bem rapidão Aí lembrando que aqui Futuramente pode fazer Duas bocas Para cozinhar no carvão Aqui em cima Pode sim Do jeito que ele está aqui Já está quase só no ponto de agente Aí a gente pega Só mais uma coisinha aqui E outra aqui Aí Sobra as duas bocas Isso Para fazer o fogareiro Para cozinhar aqui Por isso é que Desde casa é melhor Aí com a Sueli Ela tinha um Desse jeito aqui Lá na casa dela Ela tinha cozinhar lá em cima Eu não sei se ela não dá Tem ainda Que está com o dia Que eu não andei mais Lá onde ela está Ela cozinha lá em cima E fazia bolo aqui embaixo Mas aí ela foi Comprou um daqueles De tambor Ah sei E aí eu não sei Se ela não dá Tem ele ainda Mas o de tambor Eu sei que está lá No entanto que dá certo E agora rebocar aqui Está finalizado já Agora rebocar E eu vou colocar Um pouquinho de barra Aqui dentro também Ah sim Exatamente Se a gente colocar aqui Um barrinho bem aqui sim Que é para vedar Para não passar a fumaça É para não passar a fumaça Aqui para dentro No entanto Quando botar fogo A fumaça bate aqui atrás E volta para trás mesmo Ela não vem para cá Não Pois vamos agora Mostrar você vedando aqui É que não é muito É um A gente rai só para poder Concheitar aqui As coisas E eu estou aí Vocês aprenderam Você Quiserem contratar um Lacerante Não sei Estão lá na rua Eu estou Da entrevistão Fazer isso aí Desse jeito aqui Mas é interessante É bem interessante Porque realmente Está certo mesmo O pessoal diz que A gente é morrendo E aprendendo A minha mãe dizia muito Ela dizia assim Mãe eu não sei fazer isso Menina é morrendo E aprendendo Bora menina Faz isso Eu acho que é vivendo E aprendendo Vamos deixar eu morrer É vivendo E aprendendo Tia Miriam E aqui Vedando com o barro amassado Claro A Nelly parece que está Cheirando ali atrás A Nelly já vai programando Para acender o fogo Isso É a fumaça de Miriam Rai Porque essa Essa raleta aqui Também ela solta Muita Fumaça Fumaça Aqui sim Quando bater Um buraquinho aí As brechas No caso A grita Em alguma região Chama brecha de grita Então se você tem Aquele fogão velho Em casa Está pensando em jogar Para a lixeira E mora na zona rural Porque é melhor Se as pessoas moram No interior Porque além É mais fácil E aí está aqui o resultado Está aí o resultado Fogão de quatro bocas Melhor se fosse Serboca Porque o fogo Ficava Aí ficava grande A conta Ficava bonito E aí você vai ter um fogão Um forno Do fogão Prático E é como a tia Miriam Diz Não precisa fazer um bolinho Corre ali Acende fogo Elimina Né tia Miriam E vai amassando a massa Do bolo E aqui amassando o barro Acumadre Também tinha um lato Sua madrinha Você não chegou A ver ele ainda lá não? Lá no Idagu Tatu? Eu vi a dançação Acumadre tinha um também Que eu fui lá Um tempo Ah você que fez? Você que fez também? Acumadre não Foi o Marconi Que fez Acumadre Desse mesmo jeitinho Ela riu lá em casa E ela foi Diz que tinha um Ah não Mas começou na sua casa Né? Ela riu lá em casa Para quem não sabia Que assiste aqui os vídeos Do Chico Museu Que acompanha a tia Miriam Não sabia que a tia Miriam É uma pedreira De 1996 antigamente Né? E aqui rebocando Para ficar mais Olha que coisa Mais bonitinho O negócio É E aqui para a pessoa Que quer encher Todinha aqui De barro Pode fazer Mas eu não faço isso não Porque eu gosto De refugão Exatamente E lembrando que Olha só como é prático Porque quando o bolo Estiver assando Dá para a gente ver Que pelo vidro É Não é legal? Às vezes o bolo Começa a subir antes da hora Né Toninha? É verdade Aí dá uma olhadinha lá Aí dá uma olhada Do lado da frente E vai É diminuir o fogo Abaixar o fogo lá Aí o controle Do fogo É tira a lenha Bota a lenha O bolo Eu queria saber Quem foi a primeira pessoa Que descobriu essa ideia Excelente Isso é excelente É Eu não sei não Eu já aprendi De outra pessoa Já né Eu vi esse forno Na casa da dona Xixi E da casa da dona Xixi Que eu não sei Eu vi na casa do Peba Na casa da dona Domingo Eu vi Mas aí eu Como eu não tinha um fogão Assim né Só sei que está de parabéns Porque é uma ideia Ecológica Brilhante É Uma ideia que Recicla Lembrando também Que a gente faz de geladeira Real também Geladeira é melhor Que é bem grandão Ramos para uma família Mais de 6, 7, 8 pessoas Fica bem Lembrando de geladeira Só que para mim fazer Coisa Precisa de coisa Para constar O material Eu corto é com foco É Porque é bom na Na maquita Que já sai tudo certinho É Aí olha Que lá na casa eu fui feio Eu fiz de fogão Aí eu desmonchei E fiz só nessa banda aqui Aí fui desmonchei de novo Aí vi aquele Que o compadre Zé Morão Fez bem enorme Lá em casa O fogo não chegava Nem até lá no final Mas deu certo Não A gente achou Achou muito o bolo Ah sim Aí eu fui desmonchei Para eu poder fazer Aquele lá De cipó Ah entendi Nós até gravamos o vídeo É Dona Maria fogão Não E não achou no fogão Não E é mesmo No dia que eu estou Só assim aprendeu Eu no dia que eu estou bem Eu luto Tem vezes que eu digo Está assim por mim Eu luto quando dá de noite Eu estou cansada Aí eu vou dormir bem Eu acho que tem apenas 4 forros lá Já Já fiz 4 forros na casa Eu faço de irmão Eu faço de irmão Eu faço de irmão Você me dá gosto de trabalhar com barro É verdade Ah é como a gente É tirar É assinar a carteira mesmo Como uma freneira Não vai querer matar Não Vamos lá gente Minha televisão está aqui Com o vídeo sujo Mas quem gostou do meu fogão Aqui o dedo Tem alguém atrás aí? Obrigada Bom dia Bom dia Tudo bem? Obrigada aí Que é a televisão do fogão Ei Toinha Aparece aqui na televisão do fogão Oi gente Tudo bem? Aqui como vocês estão vendo É o forno do fogão Feito do fogão Deixa eu mostrar agora no geral Como é que era Pois é E aqui analisando Lembrando que aqui Poupa muito gás Do botijãozinho Ah com certeza Esse é um dos motivos De estar fazendo esse tipo de forno Pois é É desse jeito O forno do fogão Da Nelly Que saiu né A mestre de obra Da obra É a comadre Miriam A tia Miriam Continua aqui alisando Alisando É a comadre Tem que ficar bem bonitinho Afinal de contas Vai ser visto Lembrando que a televisão Vai fechar Ah sim Fechei Vai que aparece mais alguém Querendo botar a cara Né? Lembrando que minha cunhada É a mesma Lembrando minha gente Que a comadre Tá precisando Gente Mendo a cunhada Eu sei Não mas ela disse Que prefere mesmo a mão E quando chegar Pegar a mão do marido A mão Sem mexer com o cunhelão Lá em casa tem uma Mas eu não mexo não Cunhelão Cunhelão é só do prato Na hora do almoço É Ainda é difícil E as vezes não é com a mão Né tia Miriam É Que eu gosto de comer Mas é com a mão A comida sai mais gostosa A mãe também gosta Comer com a mão Aí alguém disse Não mas eu ia falar Que a gente comeu com a boca Gente é pra levar A comida pra boca Tia Miriam Então aqui tá encerrado O processo de como fazer O fogão O forno do fogão E agora é só botar fogo ali atrás É E pode fazer o bolo Daqui a pouco a gente mostra Fazendo o bolo É Pode acender o fogo Né li Pode Aí Só trazer as brasas ali Do outro Lembrando que quem Não quer rir o fogão Pode arrodear de barro Mas eu gosto é deste reto Que de longe a gente reto Não tá certo Entendi Arrai pau Né li Uma obra de arte Eita que urtição Aqui não é pau de len Aqui já é urtição Já tem essa mudança Vou mostrar aqui Todo problema foi este Tá resolvido Muito obrigada Tia Miriam Tá entregando aqui a obra Uma garantia eterna É Se tiver muito cuidado Se tiver quem empurra Aí é a rida dela É a rida É a rida do fogão É com a gente Pode arremassar Agora com você riu Que a gente fez ali O forno Né Aí agora Pra gente até estar Com uma Se assa mesmo A gente tá ideando Aqui fazer um bolinho De goma Né Lá tá esquentando Nós botamos a lenha lá E tá esquentando Agora a gente vai idear Aqui que é pra nós Fazer o tipo A inauguração Né A inauguração do forno Pra saber se ele Assa ou não Pra deixar aqui o forno Pra ele ir aprovado É Depois ela vai ligar pra você Olha fiz um bolo E não assou Aí como a gente tem que fazer Pra saber se dá de passar No teste mesmo Tem que fazer logo a prova Né Exatamente Aí aqui é o famoso Bolo de goma Um bolo muito conhecido Norte e Nordeste No Brasil inteiro É Você tá usando Que quantidade de goma aqui A goma é a mesma tapião Que em algumas regiões Um litro de goma Um litro de goma E quantos É Ovos É Onze ovos Um litro de goma E onze ovos Aí o ovo é só quebrar a casquinha E jogar direto aqui É O ovo, o leite e a manteiga Ah usa leite também Nesse bolo de goma Uhum Leite, a manteiga E bate aqui Ah não Bate aqui as claras É como a gente não tem Batedeira Aí do tempo Do quanto a gente Começou o século Né De nós Que usava Esse bichinho aqui Aí a gente bate aqui Não, eu pensei que Jogarmos os ovos direto aqui Não, não Não bate aqui Tem que bater o rosto É Entendi E as claras e as gemas Já estão aqui Uhum É Aí bate Joga pra cá Aí bate Aí ela já tá mexendo aí A gente bate aqui E acaba Bota ali Você escaldou a goma Com leite e água Ou foi só com água Só com leite e água Tudo junto Ah certo Porque tem que escaldar O segredo do bolo de goma É escaldar a goma É escaldar a goma Aí vem os outros ingredientes Uhum Uhum E os ovos caipinhos aqui Tem até ovo azul Uhum Ovo azul Pois muito bem Pois agora é bater aqui Os ovos mais Tem que bater mais Tem que bater mais Coloca aqui E aí tem que botar as mãos mesmo Na massa É É o jeito Eu gosto de mexer assim com as mãos Que dá mais Aí você sempre faz bolo de goma Aqui na sua casa? Faço Sempre Aqui é claro Eu gosto de fazer Quando tem goma Quando tem goma E aí tá aproximando aqui as farinhadas Uhum Aqui é um dia com fé em Deus A gente tem goma Só a goma e a farinha, né? É Eu ainda ouro da teu ainda Aqui já untou já Eu graças a Deus A ajuda A ajuda do meu ex-sobrinho Não precisou render ainda Da teu ainda, né? Goma Porque quando não tem Quando não tinha a ajuda do meu ex-sobrinho Eu vendia tudo pra poder pagar Outras coisas Pagar as outras coisas, né? As contas, as coisas Mas aí graças a Deus Graças, meu Deus do céu A ajuda deles Não tô rendendo mais minhas coisas Tá dando pro meu consumo Goma, a raidade vai alcançar a outra Fica ligado a massa aí Não, ela vai bater ali mais Que é pra poder Ele soltar Ah, é? O segredo é botar mais ovos batidos Que solta Que eu tô no caso Não aqui Porque tá ligado Ainda vou botar O óleo O azeite Ah, então eu vou botar mais ovos Que tem muito bem aqui na fonte, né? Tô vendo aqui que são Duas gomas Agora vai terminar de amolecer Então nesse caso Pra um litro de goma Vou usar 12, 13 ovos Onze Onze A base certa é doze Mas só por um não faz Diferença Diferença Aí você viu que pra A massa ficar mais solta das mãos É botar mais ovos batidos Eu achei que botar Era trigo pra soltar Quanto mais ovos a gente botar Quanto mais melhor fica Ainda chega a botar até 20 ovos Não, não é? É No litro de goma Aham Escute aqui Aí dá aqui diante pra forma É É Já tem sal, azeite Tudo Já tá preparado aí Ovos e a goma E sal a gosto Uhum Permete, Deus me lhe Não, não tem não É natural dele Mais um pouco de óleo Tá muito cheiroso já É de assar, né? Aqui não foi nem botar Outra coisa Tipo, ó Não tem não, né? Tem Bota o quê? Lavar doce Ainda bem que ela falou o nome Que eu não sei chamar bem, não Ou chama aí Não O pessoal arruma um agar de mim É vadoce? Vara doce Vara doce Ah, vara doce Ah, mãe que briga Chama o direitório Mas isso eu não sei Ah, que sua Não dá pra pronunciar Ah, entendi Eu pensei que era tipo Na brincadeira ou não Bom Aí aqui Tá no ponto Tá Agora aqui nós vamos colocar na forma Quer óleo na tua mão? Pra não pegar mais Nas formas Não, nas formas Não, nas formas Não tem Não, botar a massa nas formas Uhum Pronto, aqui tá feito O famoso bolo de agô O famoso bolo de goma Esse bolo aqui é muito feito Pra ficar mais no café Uhum É, mas Ficar mais é Me lembrei de um que eu fiz No piquete Você fez um e ficou meio duro? Ah, eu fiz um e ficou meio duro O que eu fiz um e ficou meio duro? Música Agora chegou a hora de nós voltar aqui Pra experimentar se o forno Rafa Que eu já tô preocupada Se esse forno não assar Né? Lembrando que o forno já tá bem quente Na verdade não precisa botar muita linha Porque como ele é chapa É zinco, sei lá Esquenta rapidão E aí cabe perfeitamente as duas formas É, aí cabe mais uma pequenininha aqui Lá em casa tem umas pequenininhas Que eu comprei pra botar naquele forno aí É que nem coração de mãe Sempre cabe mais uma coisa E pronto, tá fechado Aí daqui a mais ou menos 40 minutos Aí tá assado Precisa virar ainda o bolo Ah, certo Tá bom Tem de virar o bolo Pra poder dar certo Vamos deixar sair Uhum Olha só E mais ou menos aí 45 minutos A 50 minutos O bolo agora tá assado E aí Toninha, tudo bem? Oi, tudo ótimo Toninha tá lendo aqui a cartilha E agora saber se o bolo tá bom Porque já disseram que tá bom Como tem a janelinha Uhum Dá pra ver Olha só isso aqui Você disse que a goma não ia inchar, tia Miriam? Não, foi a... A Anelie que disse que não ia A Anelie que não ia inchar É, que tá murchinho Isso aqui ficou parecido bolo de trigo Mas é tudo, dois, bolo de goma Que está uma... Tia Miriam não tá quente não Bote aí, mulher Tá quente E aí deve estar uma delícia E agora servir aqui com... Café Café e leite Tem leite Tem Leite sacro Leite sacro E quem não quer o bolozinho Tem um cuscuz de milho Fresquinho da roça Ah, que a senhora ralou E eu nem gravei Porque eu tava em outra atividade Ah, tá certo Mas não tem problema Vamos mostrar agora Não vai faltar a oportunidade É verdade Olha só, e agora Tomar aqui o café com a dona Anelie Dona Antoinha Tia Miriam Tia Miriam Tia Miriam Lembrando que o cuscuz foi feio Lembrando que a bicha aí não tem arroia não, viu? O que que tem? Não abre? Nem abre nem fecha Olha, meu gente Foi que... Não, ela não fecha nem abre Ela nem acosta Vamos aqui em breve Trazemos a garrafa perna Pra dar um Anelie Viu, Dona Antoinha? Olha Tá bom Você não sabe Como é que a estrompou Estrompou a garrafa da Anelie Vamos trazer um em breve Porque chega de garrafa Garrafa estrompada Ela estrompou a garrafa Não, tá brincando É na verdade arroz Já tem um ali novinha Você vê na rádio Mantelota E o que foi que ouviu? Alguém que não tá sabendo Manonzear? Você acha que aos vinhos que... Bom Vamos ver se pode mandar Naquelas, assim, ó É bom Naquelas, né Para a gente tem várias crianças, né Mas é... Já que essa... A gente lembrou que o cuscuz Tá muito bom agora Pô, eu não sei ainda não Porque... Tá querido? Eu vou comer cuscuz Porque tem alguém na casa lá Que faz Mas faz só em regime de novo Da não comia, assim Você ainda não tinha comido? De milho novo ainda não Não Não, de milho novo ainda não Tá bom Pois é, querido Eu vou comer cuscuz Eu... Eu rápido libeu uns quatro vezes Ah, você não tem cuscuz novo esse ano, né Não Não comendo hoje Ou é todo seu? É todo seu Tá gostoso Tá muito bom Eu vou comer todo dia Porque ele disse que não pode beber outro Cada massa Para armar a gente Mas... Lembrando que ela está com calor Hoje, então Eita, emoção doida Tudo bem, Toninha? Ah, deu calor? Uhum Tá tão bom Que de repente a Toninha gostou Fala só em gesto Falei, fiquei preocupado É ruim De repente Me lembrei, sabe De que? Uma reiça, a Bernadinha Nós estávamos trabalhando Enfariado E a fã se chegou Gravando lá Tudo aí Nossa, deu uma vontade Assim, de achar graça Sabe? Uhum Nós achamos Tanta graça Que um pedu Porque a Bernadinha Nem vou não se falar Quando eu tinha se calar Ela ia em me dar Nossa, mas na lei Foi hora Nossa, só Para receber Um dia eu deixo a Bernadinha Mas, Miriam Tu nem estava Lá em Brasília Que eu morrei De achar graça Eu lembro Eu lembro Eu me lembrei A Toninha É uma crise de riso Que... É porque... É o leite É porque eu pensei Que eu ia tomar com leite Ah E o que foi? Ela ia botar o coco É porque aqui geralmente O café Eu gosto de tomar só o café Leite é só Depois da manhã Eu não me lembro Muito bom Tá gostoso Quem gostou do meu Pescoito e do meu Bolo aqui E principalmente do forno Essa ideia sua De reciclar o fogão E fazer um porno Uhum Uma ideia Para fazer outra coisa E o forno aprovadíssimo Tá aqui o resultado do bobo Eu fazia outro forno Diferente Eu não sei Que cada dia que passa Eu tô prendendo Mas lá Enquanto eu não tô Sem fazer nada Eu tô caçando ideia Na minha cabeça Para poder passar o tempo ligeiro Sabe? Eu lembro que certifiquei Que a gente faz Um forno tão ligeiro Foi tão ligeiro Fiz um forno aí Achando graça E o cortar dele Fiz tudo bem O prefeito Nós vamos fazer Um no caso O prefeito do Geraldo Boa ideia Tô esperando Viu? Tá gostoso? Vai ficar aquele queijo Aqui Vamos multiplicar o café Vai tomar Não vai tomar Vai tomar Tudo bem, Dona Elie? Tá Tá Você tá bom Fechei o Mato Tá bom Tá Porque ele tá podendo Ninguém tá podendo Falar Eu não No caso Eu Era porque ele tava podendo Falar mesmo Ah, sim, Dona Elie Meu irmão Francisco Que mora no Mato Grosso Sobrinho Seu sobrinho Que é filho do Saci O Francisco Que assiste os bigados Mato Grosso Ele milhão de pessoas Um abraço Meu amigo Francisco Acho que assiste A gente disse Que não perde um vídeo Mande um cheiro Vai dar um cheiro Pra ele mais de perto Lavar Beijo Um cheiro Meu sobrinho Que eu te amo Meu sobrinho Eu te amo Foi do meu coração Oh, que mensagem Mais importante Meu filho que disse Que ia mandar A brusa patinela E mande Hoje ela trocou A brusa rosa Mas essa daqui Ela tá chorando Você gosta muito Seu sobrinho Não gosta Olha, Francisco Aqui é a prova De que realmente Ela lhe ama Mais do que você Imagina Tia Miriam Também tá descendo Uma lágrima Que eu não posso Mas chorar Chorar faz bem Tia Miriam Fala o que você Tá sentindo Eu? Não Abraça ela Pra sair Pra ter um abraço Abraça essa amiga Gente, é o fim Tá chorando Meu Deus do céu É porque eu tenho Esse negócio Eu não posso Ver ninguém chorando Porque mexe Mexe, né? Às vezes eu assisti No vídeo É com o Suelho Chorando E é o fim Gente É o fim É o fim É chorando E sorrindo Eu entendo O que é Tá certo Vamos finalizar Aqui mais um vídeo Pra TV Cultural Chico Muito obrigado Por assistir o vídeo Compartilhe nas redes sociais Agora o Padre Tia Miriam Deixa o ledão Fala Tia Miriam Mostra lá Que você tá emocionada Olha a Carol Oi meu pessoal Até onde eu comei Com os curas Eu estou suada Aí a mulher Eu não posso Ver ninguém chorando Eu tô emocionada Desculpa E um cheirão Pra todo mundo Muito obrigado Por assistir o vídeo Até mais Valeu Obrigado 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 Obrigado